Bem-vindo a mais uma live, quero trazer a memória o que pode me dar esperança, hoje com Natália Laje, vamos conversar sobre a história de vida, de fé, de caminhada dela na TV e também a história espiritual da vida dela, vai ser um tempo muito gostoso de conversa. Ao entrar, coloque aqui nos comentários o seu nome, o estado que você é, está, não é o estado mental não, é o local de onde você fala e também como é que você veio parar aqui, tá bom? É um tempo muito precioso, nós já estamos com 40 convidados aí, se você quiser ver o histórico, está no YouTube, agora fica no IG aqui, a partir dessa semana fica no IG e também no Facebook na minha página lá, você pode encontrar em vídeos, ok? Deixa eu ver quem está aqui E aí, minha querida? Bom dia! Tudo bem? Estou com saudade! É, faz tempo, querida! Como é que estamos aí todos? Estamos bem, quarentena pegou todo mundo, né? É, não é mole não, Nat, está bem as crianças, tudo? Estamos bem, graças a Deus, as crianças, então deram uma volta agora e daqui a pouco chegam aí fazendo barulho Eu marco agora, e você, está em São Paulo? Estou, estou em São Paulo, estou aqui quietinha em casa também, importante nesse momento, né? Quem pode, a gente é tão privilegiado, né, pastor, assim, de poder ficar em casa, né? E eu acho que é muito importante a gente pensar isso, assim, nesse momento, de se preservar pela nossa saúde e também pelos outros, né? É, a gente vai pegar um feriado agora, né? Minha esposa estava reclamando que hoje, ontem, hoje, vão ser... São dias muito puxados para quem trabalha em banco, porque vai ser feriado quarta, quinta e sexta é ponto facultativo aqui em São Paulo para tentar baixar a curva, né? É! Aqui está pesado! E no Rio também, como é que estão seus pais? Seus pais são de Niterói, não é? São, são. A minha mãe agora, ela mora no Rio, mas ela está em Niterói, na casa da minha tia. Mas estão bem também, estão em casa, todo mundo preocupado, né, assim, com o futuro, com o trabalho, né? Como é que a gente vai se movimentar daqui para frente, como é que vai ser essa volta. É muito doido isso, da gente não ter uma perspectiva real, né, assim, de um plano do que vai acontecer, ou quando, como. Então, acho que todo mundo muito assustado. Mas é o momento também da gente testar a nossa confiança, né? De que tem uma ordem que está... Tem um Deus que cuida, um Deus que cuida. Tem um Deus que cuida, tem um Deus que está vendo, né? Apesar que a gente está meio desgovernado aí nas mãos humanas, mas... Nossa! Eu não vou fazer você falar aqui, não. Vou deixar. Posso falar, pastor. Se quiser, eu falo. Mas, assim, e você está, antes da gente mergulhar na sua história, que eu quero ouvir um pouco sobre infância, juventude, você, então, agora, você está trabalhando, você lançou agora uma série? Lancei. Na verdade, a gente fez há dois anos atrás, né? E aí, enfim, não tinha nem rolado as eleições presidenciais ainda, a conjuntura, assim, política do país ainda era um pouco outra. Mas a série ficou pronta e aí a HBO resolveu lançar, foi, estreou ontem e vai ao ar todo domingo, às 11 da noite, na HBO e na HBO Go, né? Que é aquele canal de internet da HBO. É um trabalho super desafiador, assim, que trata de um tema polêmico, né? Que é um universo bem marginalizado e... Foi aquele que você conversou comigo muito tempo atrás? Foi, exato, exato, é. Então vai dar o que falar. É, não, foi, sei, tem pano pra manga. Que bom, que bom. Bom, eu queria mergulhar um pouco na sua história e o nosso objetivo, todo dia aqui que a gente está conversando e a gente essa semana, eu fiz com 40 pastores, né? Eu tenho amigo pastor demais, né? E me chorava, falei, agora, a partir dessa semana, vai continuar com alguns amigos, que eu ainda tenho muito mais, mas a gente quer ampliar, então vai ter um dia dos artistas, um dia do músico, um dia do empresário, então a gente quer também trazer alguns empresários e bater o papo e cada vez trazer a memória, o que pode dar esperança às coisas boas da vida e à espiritualidade também. Qual que é a lembrança mais gostosa que você tem diante dos seus 10 anos, assim, da sua infância? Ai, a gente morava em Niterói ainda, né? E até os 5, eu acho, se eu não me engano, a gente morava num sítio e tinha toda essa coisa bem bucólica, assim, de ter pé de laranja lima, de limão e da gente, eu lembro muito, eu com meu pai, meu pai indo pegar laranja e a gente comendo junto, depois eu maior um pouquinho, veio meu irmão e a gente brincava muito, depois a gente começou a brigar. E aí ele me batia, ele é 5 anos mais novo que eu, mas ele era tinhoso, mas era muito gostoso, assim. E eu acho que essa coisa da infância também tem, assim, a saudade que eu tenho, talvez seja um certo descompromisso, assim, de responsabilidade, de ter que ter opinião sobre as coisas, de ter que pagar boleto, né? Tem uma leveza na criança que a gente vai tendo que ter outro tipo de responsabilidade quando a gente vai crescendo e se posicionar perante as coisas, enfim. Se bem que eu também comecei a trabalhar cedo, né? Então, pra muito cedo também já tinha uma certa responsabilidade. Com quantos anos você atuou? Olha, o primeiro comercial que eu fiz, eu tinha tipo uns 4 ou 5, mas aí era uma coisa esporádica, uma vez ou outra fazia uns comerciazinhos. O primeiro trabalho mesmo, acho que eu tinha uns 8, que foi um seriado da Globo, chama Tarsísio e Glória, que era um projeto lá deles, aí fiz teste e tal, passei, fiquei um ano fazendo, e aí comecei a emendar fazendo novela, mas já com 8, 9 anos, tipo, um bebezito. E como é que você encarava isso? Você já sabia que era um trabalho? Acho que não, acho que pra mim era meio uma extensão da brincadeira, sabe? Era minha brincadeira de Barbie, só que com pessoas reais. Mas sempre foi muito natural pra mim, assim, sempre foi muito gostoso de fazer, e acho que eu gostava também de estar naquele mundo novo e de trabalhar, mas tinha coisa, porque a atuação, ela tem um pouco, esse inglês é to play, né? Brincar, né? Então, ela tem um pouco isso, e o ator, eu acho que carrega um pouco essa criança, ou essa que a gente chama de fé cênica, né? Esse estar no jogo cênico, né? Pro resto da vida, porque eu acho que é isso, assim, às vezes você vê umas crianças super bons atores, né? E você fala, caramba, como é que consegue? É essa capacidade de virar essa chavinha e entrar na brincadeira, e acreditar naquilo, né? Criança brincando de boneca, ou de bonequinho, não sei o quê, você vê, às vezes, brincando sozinho, fica ali, faz a história, e aí um fala, o outro fala, sente coisas, né? Ele entra, ele tem uma capacidade de foco, talvez porque o mundo ainda não é tão aberto, né? Ele entra ali no negócio e faz super de verdade. E aí eu acho que é isso que a gente meio que carrega pra vida como atores, né? Assim, essa capacidade de fechar e entrar na brincadeira, e acreditar nessa brincadeira, né? De verdade, assim. É, é verdade. E eu acho, assim, que os adultos viraram a chave, os que não sabem, é lógico que atuar é uma profissão, mas os que não sabem um pouquinho, viram a chave e depois não sabem voltar com a chave da infância, né? É, que é importante, né? Que é, é importante. Até na espiritualidade também, né? Assim, que Jesus fala que a gente tem que ter esse coração de criança, né? Esse coração aberto, esse coração confiante, esperançoso, e resgatar essa infância, essa criança, esse olhar puro pras coisas, é super importante. Eu acho que durante a vida inteira, né? Assim, não perder isso, nem resgatar, não perder, né? É verdade. Agora, você tem alguma coisa que você fala assim, porque eu trabalhei muito cedo, eu perdi um pouco disso da minha infância ou um pouco da pré-adolescência? O que você acha que você perdeu? Porque às vezes você fala assim, foi muito bom começar logo, mas também por isso eu perdi isso. Ah, um monte de coisa. Tipo, viagens com os amigos da escola, o inglês que eu tentei fazer várias vezes, e que eu falo super mal, que eu entrei em vários cursos, aí eu começava a trabalhar e não conseguia completar, assim, não tinha essa rotininha de criança. Não, terça e quinta é o inglês, segunda, quarta e sexta é o balé, ou piano, ou qualquer coisa. E que isso vai, eu acho que também dando uma organizada interna na criança para ela crescer. A minha vida sempre foi muito meio sem rotina e dinâmica, e eu não sei, de certa forma, se isso também não me constitui um pouco, assim. Talvez eu tenha mais intimidade com essa falta de rotina, mas, de certa forma, também eu acho que o que eu sinto é uma coisa que poderia ter me feito bem, mas isso, assim, muitas festinhas, aniversários. Às vezes a gente grava, sei lá, Natal, final de semana, aniversário de alguém, a gente está lá trabalhando aniversários meus, eu já passei trabalhando vários. E qual o lugar de pertencimento que você tinha na adolescência? Qual que é o lugar que você faleceu? Era o lugar que eu me encontrava, era aqui. Na ponte Rio-Niterói. Estou brincando. Como eu já trabalhava, assim, o lugar que eu mais lembro que eu estava era no trajeto, né? E depois também viajando. Na verdade, eu comecei a fazer teatro na adolescência, e aí isso foi uma coisa boa também, porque eu consegui viajar em quase todos os estados do Brasil, consegui conhecer muita coisa, mas não tinha muito um lugar fixo, assim. Emocionalmente, eu acho que a minha adolescência foi muito marcada pelo trabalho, assim. Eu acho que eu ainda não estava tão focada no meu caminho espiritual. Eu já frequento a igreja desde criança, porque minha mãe me levava e tal, mas eu acho que a adolescência foi bem marcada por essa trajetória profissional, assim, se firmando, me reconhecendo, entendendo se eu queria mais fazer televisão. O mais teatro foi onde eu conheci o teatro e me apaixonei. E aí fiquei muito crítica em relação à televisão. Falava, ah, esse novela é ruim, eu vou fazer teatro e não sei o quê. E era esse meio do caminho ainda, tentando me encontrar. Então, acho que essa ponte de Niterói é bem simbólica ali, esse lugar ainda tentando entender o meu lugar, né? É. Agora, qualquer tipo de matéria, qual foi o professor ou a professora que marcou a tua vida? Que ensinou e você falou, olha, que bacana, eu quero isso. É, eu acho assim, tiveram pessoas importantes. Numa primeira infância, assim, eu acho que tinha um professor de matemática. Eu nunca fui boa de matemática, eu não sou boa com números. Mas eu tinha, sei lá, na sexta, sétima série, tinha um professor de matemática chamado Vitor Hugo, que era um cara muito apaixonado pelo que fazia. E eu acho que mais do que a matemática, tinha uma coisa, assim, da paixão dele pela matemática, pelos números, eu falava, nossa, como essa pessoa gosta de números, assim, pra mim não fazia o menor sentido. E ele é uma figura que eu lembro, assim, que eu tenho uma memória. Mais tarde, eu fui fazer faculdade, eu fiz ciências sociais, né? E aí eu tive algumas pessoas que foram super importantes, referências, como o professor Walter Sinder, a professora Santuza, o Paulo Jorge, que é o meu orientador. E que foram figuras, assim, que eu tenho muita admiração intelectual por eles. E dentro do teatro, eu acho que muitos colegas, assim, dentro da profissão, colegas e diretores. Eu trabalhei muitos anos com o Macir Góes, que foi um cara que foi importante na minha entrada no teatro, assim, na minha aproximação com o teatro. E depois, enfim, pessoas com as quais eu estudei e trabalhei, que foram... O que que esses professores tiveram, ou alguns deles, que marcou você? Por que você acha que marcou você? Eu acho que tinha essa característica, em todos eles, de gostar do que faz, de ser apaixonado pelo que faz. E isso eu acho uma coisa muito linda na vida. Porque nem todo mundo tem o privilégio de trabalhar naquilo que gosta. E às vezes você pega uma pessoa que faz um trabalho que não é nem um trabalho artístico, sei lá, mas que ela tem aquilo com tanto apreço, ela é tão apaixonada por aquilo, que tem um brilho, um entusiasmo, né? Entusiasmo, quando a gente diz que tem Deus dentro, né? Assim, tem isso, assim, um olhar que é fascinante. Você pode ficar horas ouvindo a pessoa falar, às vezes que você desconhece ou nem se interessa tanto, pela vibração e a paixão que a pessoa tem por aquilo, né? E eu acho que essas figuras todas tinham um pouco isso. E isso é importante, né? Se a gente quiser... As pessoas nem percebem o tanto que, quando elas fazem o que gostam, elas já estão influenciando demais, né? Sim. A paixão de ter se encontrado. Tem tanta gente que ainda nem se encontrou na vida, no que quer fazer. Sim. E às vezes só de ver alguém que ama o que faz, você fica assim, caramba, aprendi muito. Isso é um privilégio que eu devo muito à minha mãe. Eu acho que foi a pessoa que me levou para a profissão, que é uma profissão que eu sou realmente apaixonada, assim, que eu acho muito bonita, muito nobre no que ela tem de poder trazer inflexão e até entretenimento, alegria e emocionar as pessoas. E muito cedo, eu acho que a minha mãe entendeu esse meu tino e abriu esse caminho para mim. O que me tirou a responsabilidade daquele momento da adolescência que você tem que tomar uma decisão, decidir o que você quer fazer da vida e tal, isso para mim foi um presente e em alguma medida, acho que até um presente de Deus também, de me colocar num lugar já tão cedo. Em algum momento eu briguei com isso também, na adolescência, ele, ah, não sei se é isso que eu quero, foi eu que escolhi, quando eu vi eu já estava aqui, será que é isso mesmo? Mas eu acho que hoje em dia eu já tenho uma visão do quanto isso foi um privilégio, né? Enquanto isso foi importante para mim, assim. Você acabou entrando na pergunta que eu ia fazer. O que a sua mãe e o seu pai te deixam de herança já na sua alma? Uma herança da alma, da vida? Eu, graças a Deus, pastor, sou muito apaixonada pelos meus pais, assim. Eu tenho uma admiração por eles profunda. Eles são muito diferentes, mas eu acho que tem duas características. Tem uma característica em cada um que eu acho muito forte e acho que eu trouxe comigo, assim. O meu pai é uma pessoa muito apaixonada pela vida, uma pessoa muito corajosa e que olha tudo sempre pelo melhor lado, sabe? Ele é um cara que na maior dificuldade ele vai ter uma palavra de ânimo, de esperança, de olhar para frente, de agradecer, de, sabe, de ter uma postura amorosa e corajosa com a vida. E a minha mãe é uma guerreira, uma mulher batalhadora, uma mulher determinada, uma mulher incansável, que está sempre querendo aprender e fazer melhor e se joga na vida e muito forte, assim. Então, eu acho que um pouquinho dessas características de cada um estão introjetadas aqui dentro de mim também, assim, e eu trago como referência e como caminho também, sabe? Quem que foi a pessoa que te influenciou para o caminho para ser uma discípula de Jesus, para ser uma pessoa que segue a Jesus? Sempre tem, assim, se fossem os pais, eu vou querer uma a mais, assim, uma pessoa que fez algumas coisas, um detalhe... Não, são muitas. Eu vou dizer que isso vai contar, porque o que acontece... Não, você tem que falar uma que vai representar todas. Ah, não, mas deixa eu te falar. Agora eu tenho que falar de todo mundo. Já ancestralmente, eu sou bisneta de pastor, né? O pai da minha avó, que eu não conhecia, era pastor. A minha avó, por parte de mãe, era uma mulher também da igreja, assim, que fazia a obra, que vivia para isso, mesmo com dez filhos, era uma mulher muito dedicada. Então, eu acho que isso já está... Já é uma herança genética aí. Minha mãe, eu acho muito... Você está presbiteriana demais. Você está presbiteriana. Herança genética. É quase que a gente uma predestinação. Aí, a minha mãe... E aí... Não, o que eu queria falar das pessoas que me... São referências para mim. Sim, sim. Numa primeira infância, lá em Niterói, lá na Presbiteriana Betânia, o pastor Antônio Elias, o pastor Josué. E aí, depois, eu fui morando em vários lugares e eu frequentei muitas congregações diferentes. E eu tive a bênção de ter pessoas muito pontuais que me ajudaram muito, assim. Teve a... Enfim, a Andréia é uma pessoa que foi muito importante para mim, que me recebeu quando eu morei lá na Barra, que eu ia naquela... Sá, na nossa terra. A Marluce, que a gente fez um trabalho também ali na Gávea, muito importante, uma mulher maravilhosa até hoje. Está lá na Cruzada lutando e olhando para o outro com muito amor. A Carol, aqui, a Marivônia, a Flávia. E aí eu tenho amigos com quem eu troco muito intimamente, que é o Zé Eduardo, a Arieta, a Tânia, que trabalhou na minha casa há muitos anos, que é uma mulher, assim, iluminada. Então, assim, eu não sei eleger uma pessoa, mas eu acho que tiveram vários anjinhos da guarda que na minha caminhada vieram me fortalecendo e me ajudando, assim, me guiando e foram muito importantes para mim. Ah, com certeza. São essas pessoas que nos ajudam, às vezes, com um pequeno comentário, um pequeno gesto, às vezes, abrindo a Bíblia com a gente, às vezes, trazendo um pouco de conforto. Uma oração traz a gente de volta para o caminho, né? Assim, a gente já está meio... Porque a gente é vacilão, né? A gente toda hora está tomando a primeira curva aí. É. Ontem, a gente estava conversando lá no grupo, a Luísa falou uma coisa tão bonita que ela falou que é... É isso, assim, a gente tem que... Que o id pregar e o evangelho é também para a gente e é todo dia, né? Assim, a gente tem que estar constantemente se lembrando e se puxando e trazendo e, às vezes, é muito bom também quando as pessoas podem ajudar a gente nesse percurso. É, o grupo que você fala... Você também, né, pastor? Você também é uma figura muito importante para mim. Ah, bom! Quando você fala grupo, é o grupo da igreja, né? É o que vai... Uma vez, mais ou menos, quando dá, uma vez por semana, vocês se reúnem para conversar. Que legal. Que bom. Qual foi a maior luta que você já teve na vida? Olha, é... Ou uma das, né? A que dá para contar. É. Eu, graças a Deus, assim, a minha trajetória, eu não tenho uma vida com, sei lá, com tragédias, né? Às vezes, você olha umas vidas, você fala, nossa, aconteceu tanta coisa, perdeu uma pessoa, sofreu um acidente, aconteceu... Eu não lembro de coisas, assim, drásticas ou trágicas que me aconteceram, mas tive momentos de sofrimento, de decepções profissionais, decepções amorosas, é... Eu tive uma dor muito grande ano passado, que, enfim, eu tive uma cachorrinha, eu não tive filhos ainda, eu tive uma cachorrinha durante dez anos, que era minha companheirona, e quem tem cachorro vai entender, quem não tem vai me achar muito boba, mas ela ficou doente, depois ela morreu, e pra mim foi uma... Foi um sofrimento muito grande, assim, foi uma grande dor, mas, graças a Deus, assim, eu acho que todo mundo passa por situações difíceis e dificuldades e provas, enfim, mas eu não lembro de uma grande dor, assim, uma coisa muito trágica da minha vida, graças a Deus. Então, eu vou mudar a pergunta, qual foi o momento que você mais sentiu a presença de Jesus do seu lado? Um momento espiritual que você falou, caramba, esse momento marcou minha vida? Alguns também. eu, de vez em quando, eu consigo entrar numa conexão de oração que eu sinto, assim, muito fortemente a presença de Deus, sabe? Muito fortemente. Eu tive um acidente, ó, tô falando que não tive, mas eu tive. Eu tive um acidente quando eu tinha uns 20 anos, eu fazia uma novela, e eu morava em Niterói, eu ia de carro pro Rio e indo trabalhar, o meu carro rodou na pista e virou de lado, eu sozinha, e eu não tive, tipo, um arranhão, nada, não aconteceu nada comigo, assim. E pra mim, isso foi muito proteção de Deus, sabe? Presença de Deus, me cuidando, me guardando ali. E também, quando eu resolvi me batizar, também, eu passei por uma situação, ó, acabei falando que não tinha nenhum momento, já tô lembrando de dois. Eu que eu quase morri afogada, eu quase morri afogada. Mas foi batismo por imersão? Como é que foi? Olha que engraçado, nunca tinha pensado nisso, porque foi depois disso que eu me batia. Olha que engraçado, porque foi isso, era um dia primeiro, eu tava em Itacaré, tanto que eu não tenho vontade de voltar em Itacaré, nunca mais na minha vida, Itacaré na Bahia, com um grupo de amigos e tal, a gente foi pra uma cachoeira e aí aconteceu uma coisa esquisitíssima, porque tinha todo mundo na cachoeira, a cachoeira de água parada, mas era meio que uma represa, uma coisa assim, e eu senti o negócio puxando meu pé, eu afundei, uma sensação horrível. E aí fiquei com falta de ar e não sei o que, é uma sensação muito ruim de morte mesmo, no dia primeiro de janeiro, eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí eu fui almoçar, depois num restaurante e tal, e depois do almoço eu saí assim, na porta do restaurante, eu tô parada e tinha uma moça assim, bem pentecostal, sabe, assim, de cabelo comprido, e ainda sei que uma bíblia parada na porta do restaurante, eu tava parada com a bíblia assim, e olhando, eu fui olhando pra ela assim, falei, presta aí, aí peguei a bíblia dela e abri, e tinha uma passagem da ressurreição de Cristo, que tá em Mateus e tal, e aquilo me tocou, aquilo pra mim foi um chamado, foi uma maneira de eu sentir que Deus tava me cuidando, e que eu tinha que olhar pra isso, e foi quando eu acho que me... Onde você se batizou? Onde você se batizou? Lá na Betânia de Niterói, foi Josué, pai do Paulo. Pai do Paulo, exatamente. Mas foi menos água, não deu pra assustar, né? Pra esse terreno. Mas engraçado de ter sido na água, olha só, eu nunca tinha feito essa relação. Tá vendo? Agora, eu queria que você falasse top... Você não vai responder nenhuma pergunta objetivamente, pelo que eu tô vendo, mas eu vou ficar... Eu sempre quero que você fale top três trabalhos na TV que você teve, e por quê? Uma coisa rápida. Acho que a primeira novela que eu fiz, ainda muito pequena, que foi, assim, meu primeiro contato, assim, com o trabalho de uma maneira mais aprofundada, porque, mesmo criança, tinha um drama ali da personagem, que foi uma novela chamada Salvador da Pátria. Eu acho que o filme, não é a TV, mas é um filme que eu fiz, chamado Homem do Ano, foi um trabalho muito importante pra mim, assim, porque era um personagem que está aqui no cinema, eu tinha muita vontade de fazer cinema, e é um filme que eu tenho muito orgulho, que eu acho muito bem feito, muito bom, e... E acho que lá, os programas de comédia, o Grande Família, o Tapas e Beijos, também foram momentos importantes, onde eu aprendi muito, onde eu trabalhei com pessoas que eu tinha muita admiração, e que eu tinha muito orgulho de estar ali com eles, e aprender com eles, e tal, acho que foram momentos importantes. Tá. Ó, foi objetiva. Foi ótima, foi ótima. Agora, agora eu vou te informar, Maria, elege uma pessoa que vai representar muitas do meio artístico, que é a sua irmã, ou seu irmão, você fala assim, essa pessoa, se eu tiver, em qualquer lugar do Brasil, e ligar, essa pessoa vai pra lá agora. Hein? do meio? Eu tenho duas grandes amigas do meio, que são a Arieta Correia, e a Luísa Mariani, são duas amigas que são atrizes, a Arieta é cristã também, a Luísa é espiritual, mas não é, não tem religião, assim, mas são duas grandes amigas da vida toda, e, e que eu tenho certeza que eu posso contar. o pessoal geralmente fala que essa é a pergunta mais chata que eu faço. Eu tenho muita dificuldade com essa coisa, elege um, o melhor filme, a melhor pessoa, alguma coisa, eu acho dificílimo. Não, mas é quando eu faço isso, é só pra trazer o que tá mais importante agora, amanhã, se a gente fizer uma outra entrevista, pode ter outra pessoa. ser diferente também, é verdade. É, a nossa cabeça é muito, naquele momento, tô sentindo isso, lembrei disso, é assim mesmo. Eu quero fazer um pouco de ping-pong com você, eu mando uma coisa e você me responde. Uma cena de filme. Uma cena? Tem um filme que eu sou apaixonada, que é um filme cabeçudo, mas ele não é também, que é um filme chamado Stalker, do Tarkovic, que é um diretor russo, e é um filme, ele não é cristão, mas ele é um filme cristão, e a cena final... Ele não é cabeçudo, mas é, ele não é cristão, mas é, gostei, ele é dos bons. Não, vê esse filme, pastor, esse filme é incrível, cara, eu fico todo mundo querendo mostrar, esse filme é um filme de três horas, é um filme longo, preto e branco, mas é um filme, puxa, belíssimo. A cena final do filme é muito impactante, mas eu não posso contar para não dar spoiler também, mas esse filme me marcou muito, é uma referência que eu indico para as pessoas. Eu ia perguntar, não sei se dá para falar, mas por que, porque daí é o jeito que a gente aprofunda, por que que essa cena você acha que marcou você, o que que ela trata, ou o que que o filme trata que você acha que é tão, tão vivo na sua história? basicamente aconteceu uma explosão nuclear e tem um lugar chamado A Zona, que é um lugar fechado que ninguém pode entrar, onde lá dentro tem um quarto onde se realizam todos os desejos de quem quiser, só que ninguém consegue chegar lá. O Stoker é esse mensageiro, é esse cara muito pobre e que vive de levar as pessoas até esse quarto. E aí ele se encontra com um professor e um cientista para conduzi-los fugindo da polícia, uma coisa meio assim que ninguém pode saber e tal, para levá-los lá. No percurso eles vão discutindo sobre isso, sobre os desejos de cada um, tem os momentos poéticos do filme e tal. E quando ele chega lá, vou dar spoiler agora, então tudo bem. Quando ele chega lá... Não, 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 que agora eu fiquei curioso. Então eu não vou falar, então vejo. Pronto. Um refrão de música. Um refrão? Ai, que difícil. É. Ou uma música. Uma música? O melhor lugar do mundo é aqui e agora? Qual? O do Jota Quest? O melhor lugar do mundo, não, do Gilberto Gil, é aqui e agora. Parece música do Paulinho, né? É. É o agora, é o aqui. O melhor do mundo, o melhor do mundo para você é aí, na quarentena, nesse momento? Olha, estou fazendo esse exercício de estar no aqui e agora, que é um exercício difícil, e de agradecimento, né? e de resiliência, entendendo que o para frente e o para trás são projeções nossas, porque mesmo o passado é aquilo que a gente lembra, o futuro é aquilo que a gente não tem controle. Então, está inteiro no momento, entendendo sua trajetória, tendo seus sonhos e poder ter paz e espírito para estar nos lugares, estar nos encontros, né? A gente vive num mundo muito dinâmico, onde está todo mundo sempre tendo que responder e ter opinião e estar produzindo, e a gente tem pouco tempo de experiência das coisas e de reflexão e de calma para respirar nas situações. Então, esse é um norte para mim, um exercício de... E eu acho que de conexão com Deus também, né? Porque é só por hoje, né? É o dia de hoje, é... Enfim, acho que é isso. É isso. Um livro que abriu sua mente. É... Deixa eu se perguntar se o livro preferido como estilo, como história, eu acho que seria O Grande Sertão de Heredas, que é um livro para mim muito importante. Mas tem um livro cristão também chamado Maravilhosa Graça que eu ganhei da minha tia e que foi um livro muito importante porque a reflexão é... É da... É feliz. É sobre a gratuidade da graça, né? Que já está na palavra, mas é que é... Não é por merecimento, não é pelos seus esforço, é por um amor que você não compreende, assim, apesar de todos os seus defeitos e dificuldades e falhas e... É um amor infinito, incondicional. Isso é... Putz, é um alívio no coração. É do Felipe Anse? Acho que é. Acho que é. Time do coração. Nossa, do futebol? Não, qualquer coisa. Rafael Nadal é meu time. Eu gosto de tênis, né, pastor? Eu não gosto de futebol. Eu brinco que ele é meu time, que eu sou muito fã dele. Você sabe que... Você sabe que eu fui assistir o Nadal no Rio de Janeiro? É. E ele tem uma mania de puxar cueca, né? Puxa cueca, passa o nariz, bota a peça. Exatamente. Você faz o nariz. Cara, eu não consegui assistir o jogo porque eu ficava rindo. Porque é um tique. Ele não saca ou não recebe. Se não puxar cueca... Ele tem vários... Arrumar as abrinhas ali... Aí vai... Parece jogador de beisebol. Faz assim, 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 puxa cueca, aí vai, cara. Foi muito bom. Foi algo... Eu acho que ele tem uma postura muito nobre, assim, sabe? Dentro do esporte, assim, a maneira como ele lida, como ele tem uma humildade, uma força. Eu não vou discutir com você porque eu sou Djokovic. então é... Não! Djokovic é mal. Djokovic é lindo, é maravilhoso. Não, ele fica provocando a plateia. Não gosto dele não, pastor. Cada um reflete o que é na alma. Você é uma pessoa dócil. É um momento esportivo da vida. Então, eu vi o Nadal jogando também, tá? No Rio de Janeiro. De repente foi no mesmo evento. É, lá no Rio Centro. Foi no autódromo? É. no autódromo, não, do hipódromo. Foi no hipódromo mesmo. Não, eu vi no... Será que foi lá? Ih, agora eu tô perdido. Não, acho que foi lá na Barra, lá no autódromo mesmo. Ah, tá. Teve um campeonato lá. Ah, é... Uma notícia de TV ou rádio que deixou você em choque. O resultado das nossas últimas eleições. Você não tava esperando? Cara, eu até tava esperando, mas eu ainda tinha uma expectativa de que pudesse ser outra coisa e eu fiquei muito triste, porque... como é que fala, né? Ah, porque eu realmente discordo de tudo do nosso presidente, não gosto da postura dele, fico muito triste dele se dizer cristão, acho que envergonha, enfim, o cristianismo de uma forma geral, porque as posturas dele não são amorosas, não são... não ajudam ninguém, pelo contrário. Então, eu acho que essa notícia foi... foi um baque, assim, foi uma tristeza ver o caminho, a escolha que as pessoas estavam fazendo pro nosso país, né? É, eu também também fiquei bem triste. Uma paixão nova, no sentido, um hobby, alguma coisa que você, nos últimos anos, começou a fazer e você descobriu que você adora fazer. Eu sou apaixonada por artes plásticas e eu faço colagem e mais recentemente eu descobri o bordado, que era uma coisa que eu não sabia fazer e eu adoro, eu fico horas e... Tem alguma coisa aí perto? Tem, peraí. Ah! Essa é minha mãe, eu fiz, eu peguei uma foto dela. Pô, você botou um X na cara dela, pô. Não, amor, é uma estrela de X e T, é minha estrela guia, é uma homenagem. Não, peraí, esse negócio é uma foto ou é você... Como é que é? É, não, é uma foto dela, eu imprimi a foto no tecido, aí eu bordei em cima do tecido. Sim. Aí eu tô fazendo isso direto, ó, essa é minha mãe, essa sou eu, pequenininha, e é uma frase também cristã, onde ele pode entrar, ele já está. É. É, esse aqui eu fiz também, ó. Ah! São os cactos vinhos. É Sidney? É Sidney aí? Não, são os cactos. Ah, não me zoa. É brincadeira, eu sou ignorante. E fiz esse também, ó, também é foto que eu coisei e aí eu bordo por cima. Aí eu fico brincando com essas coisas, eu adoro. Tem sido as cactas que eu gosto bastante de fazer. E é terapêutico, né? Nossa, é meditativo. Você sabe o que é terapêutico pra mim e pra Natália? É o montar quebra-cabeça. É. Montar quebra-cabeça, a gente já ama. Vocês não tem harmonia, não, gente? Vocês montam aquele grandão? A gente monta o grandão e a gente pegou um agora que não tem figura. É um grandão que é só... Você tem que imaginar o que está acontecendo. É muito... Às vezes a Natália vai ficar um pouco estressada, mas eu gosto. Porque a gente fica conversando. Na verdade, o bom é conversar. Aí a gente fala, a gente comenta alguém, aí vai bater. Porque depois de um tempo de casada é só assim pra conversar. Os filhos não deixam. Então é lá, começa às 10 da noite com uma taça de vinho e aí vai... Ah, que delícia. Bacana. Legal. uma líder mulher. Uma líder mulher. Uma líder mulher. Eita. Ou uma mulher na história. Na verdade, está aqui uma mulher na história. Vai, fala. Passou já umas três na sua cabeça e segurou. Não sei, pastor. Estou pensando. Não sei. Eu vou passar. Eu vou pular, então. Pula, vai. Vou pensando. Depois você... Quando tiver, você fala. Uma pessoa que você viu ao vivo pregando. O melhor pregador ou o pregador mais impactante da sua vida. Ah, pastor, sacanagem. Não, não. Não, mas... É só porque assim, tem um momento de vida que você viu alguém pregando. Essa pessoa aí, esse homem, essa mulher, ela prega a palavra e é um momento de vida. Não é necessariamente que você está desmerecendo ninguém. Não, é porque tem muita gente que eu admiro. Eu sei. Mas tem que pegar um pregador que você fala. O Caio Fábio, para mim, é uma referência muito grande. Eu acho que ele é muito... Ele é muito amoroso, sabe? E ele tem uma característica que eu me identifico. de olhar para a pessoa para além do estereótipo, sabe? E eu acho que isso é muito cristão, assim. Isso me me conforta no sentido de que a gente vive uma sociedade de muito julgamento e que esse exercício eu acho que é muito importante a gente olhar as vidas e os seres humanos com suas dificuldades, suas trajetórias, suas motivações que muitas vezes a gente desconhece. Mesmo que aparentemente a gente não concorde com determinada postura ou, enfim, não queira aquilo para a gente, mas ter esse olhar amoroso para o outro eu acho uma característica importante. Tá. Não, é isso. É isso. É isso. Que legal. E você sabe, lógico que você sabe, que o Caio Fábio foi da tua igreja, né? Lá de Miquelói. Sim, sim, sim. Você lembra alguma coisa da infância? Lembro, lembro, lembro. Mas eu era muito pequena, né? Mas eu lembro dele lá, dele pregando e tal. Se não fosse morar no Brasil, onde você moraria pelo resto da sua vida? Eita! Na Itália, talvez? Oh, meu Deus! É o mesmo lugar. Tá levando demais. Meu namorado tá falando. Viena. A gente foi pra Viena recentemente. E, cara, que lugar lindo, maravilhoso, civilizado, cheio de museu. É um lugar incrível. Ah, não. Você mudou? Você mudou? Como você errou? Ele me influenciou. Comida. Comida, farofa. Essa eu nem pensei, tá vendo? Eu amo farofa. Pra mim, a melhor comida do mundo. Farofa de ovo, farofa de bacon, farofa de... Mas, geralmente, a farofa vai em alguma coisa. Você não come farofa sozinho, só. Não, mas é... Mas se tiver farofa, pra mim, tá bom. Não, não pura. Pura comida. Comida japonesa com farofa. Não, comida japonesa. Meu pai come pizza com arroz. Nossa. Ele pega pizza e pega o arrozinho que tava ali e dá a mistradinha. Férias pra você é? Viajar. Na minha, isso é férias. Como a minha vida é meio... Eu tenho muitos momentos ociosos por conta do trabalho que tem esse fluxo, né? Às vezes, eu tenho momentos de férias no meio da minha profissão, assim, do meu cotidiano, né? Então, pra mim, quando eu viajo, eu me sinto realmente de férias, assim. Estilo musical? De todos o jazz. Assim, eu gosto muito de música, eu gosto de muita coisa, mas eu acho o jazz, assim, mais sofisticado e bonito de ouvir. Como deveria ser a política? Democrática e honesta. Essa pandemia vai mudar? Três pontinhos. Eu espero que mude as pessoas, que a gente use isso pra aprender alguma coisa, sabe? que a gente não desperdice essa oportunidade de crescer nessa dificuldade. Uma conquista nos próximos dez anos. Filho. Como você quer ser lembrada no dia do seu velório? Como uma pessoa que que olhou pros outros ou que teve algum tipo de generosidade com os outros, é isso que eu busco ser, não que eu seja em absoluto, humildemente, é o que eu gostaria de ser. Uma frase. Ou um versículo. Ai, dá um branco na hora que fala, né? Sei lá, uma frase que eu lembrei aqui é que é uma ideia, na verdade, não é nem uma frase bem construída, mas é é que não não existe um caminho pra felicidade e a felicidade é o caminho. É o caminho. Felicidade é uma árvore de belos pomos. Ela nunca está onde nós a pomos, mas nós a... A gente não não põe onde nós estamos, mas ela sempre está onde nós a pomos. É uma coisa assim. Era a felicidade, que é o que quer dizer a mesma coisa, é o caminho. Eu abri aqui os nossos comentários porque a gente já está chegando ao fim. Natália. Andréia, amo você também, Andréia. É por isso que eu não abro os comentários, porque a pessoa... Ai, abre, fala mais, gente. Deixa eu ver quem está. Denise, vai aí. Oi. Vai ter muita gente. Por favor. Não sei se... Júlia, minha irmã, eu te amo. Nega, eu te amo, Andréia. Meu irmão entrou. Entrou agora, né, Xandão? Agora a gente já está terminando. Ah, que legal. Olha, Bruno. Hã? O pessoal está perguntando o filme de novo. O filme é... Stalker. Stalker. Do Tarkovsky. Parece muito assim, mas é um filme muito profundo, muito lindo. Vê depois, vem e fala. O que você achou? Vou, vou. É três horas, tem que assistir em etapas, né? Mas eu vou... Eu vou. Eu vou fazer uma última pergunta, tá? Tá. Mas antes, eu quero agradecer, eu quero falar. Eu sempre dou uma palavra do que eu... Para o meu convidado, para a minha convidada, e eu quero dizer que você é uma pessoa muito carinhosa, muito especial. Toda vez que você chega lá, você é muito amada na nossa comunidade, né? E... E lá na nossa comunidade não tem fã-clube, lá você é amada como irmã mesmo, é uma alegria a gente ver o carinho que as pessoas têm com você. E como você é missionária, então isso me impressiona. Então, assim, era difícil ver você lá na comunidade sem alguém que você está levando, que você está trazendo. Isso é uma característica muito bonita nas pessoas, que eu acho que é guardar tesouro no céu, né? Quando a gente compartilha a nossa fé de forma educada, sem ser invasiva, e quando a gente caminha com as pessoas. Isso é o que Jesus sempre mandou a gente fazer, fazer discípulos, né? No melhor sentido, sem arrogância, no sentido de caminha comigo que eu caminhei, aprendi algumas coisas. Isso eu vejo em você. Parabéns, viu, Natália? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha muitos filhos, um marido que ame você muito, muito, que você faça muitos trabalhos, viu? Sem... Que você possa estar de volta sempre, né? Que nem essas séries, eu acho muito legal. A gente praticamente tem a mesma idade, então a gente cresceu junto, né? E a gente conversa, uma vez eu conversando com o Gustavo da Hora, marido da Flávia, a gente estava falando, a gente cresceu vendo você na TV, então você tem uma... algo muito, muito legal com a gente, porque a gente sempre via você em alguma coisa ou outra, então parabéns, viu, querida? Obrigada. Eu queria fazer a minha última pergunta, quem é Jesus pra você? O caminho, a verdade e a vida. Agora eu vou fazer igual aquele cara que morreu, esqueci o nome dele, eu acho que é Abujan. Quem é Jesus pra você? Ué, falei, o caminho, falei. aí ele te dá o foco maior, pra você falar do seu coração, é verdade, o caminho, a verdade e a vida. Quem é Jesus pra você? Mas eu acho que é isso, é a minha maneira de caminhar, Jesus, é a minha maneira de olhar pro mundo, é a minha estrada, é a verdade absoluta pra mim, é uma das poucas coisas na vida que eu não tenho dúvidas, pra mim é uma verdade absoluta, e é a vida no sentido de que ele está nas minhas relações, ele está na minha maneira de olhar o mundo, nas minhas ideias, na minha respiração, e é aquilo que eu busco todos os dias da minha vida. Então, nesse sentido, eu acho que é bem isso mesmo. Que bom, querida. Deus abençoe, eu vou lá tentar ver essa série, eu vou na HBO dar uma olhada o que você está aprontando por lá, se você vai assumir o trabalho do seu marido ou não, como é que vai ser? Tá certo. Vai ser bom. Ó, querida, precisando, estamos aí, que Deus abençoe você. Obrigada por esse momento, obrigada pela sua orientação sempre, por estar à frente dessa comunidade que é tão abençoada, que ajuda tanta gente, e que é essa luz aqui nessa cidade, e, enfim, sou muito feliz de alguma forma fazer parte, de estar perto de vocês e muito orgulho, muito orgulho da comunidade da Vila e de todo o trabalho de vocês, enfim, da sua vida, mesmo que é ter um testemunho vivo. Amém, querida, obrigada, viu? Deus abençoe, pessoal, vai estar no IG, então agora o Instagram melhorou pra gente, esse bate-papo vai ficar aqui no meu perfil no IG, pra vocês indicarem, ou no YouTube ou no Facebook. Tchau, Natália, tchau, pessoal. querido, bom dia, beijos em todos, até mais. Até mais. Tchau,